O início das atividades se deu com a inauguração do impostômetro que estima o quanto o município recolhe de impostos, taxas, contribuições e multas pagas pelos patobranquenses. Nós temos hoje o dia do jovem empreendedor na cidade de Pato Branco, o dia criado por uma lei municipal, por um vereador da casa e nós estamos hoje lançando o impostômetro. Aliás, o primeiro em uma Câmara do Brasil. Então é uma maneira de a gente, quanto mais colocar transparência no município, melhor é. Então a partir de hoje teremos um painel onde o cidadão poderá observar quanto o município arrecada de impostos e taxas no município, no estado e no governo federal. Então teremos aí a arrecadação diária, mensal e até o dia naquele ano. Para dar continuidade ao cronograma, o palestrante Fabrício Falcone foi convidado a explanar sobre o tema orçamento municipal. Começa no PPA, que é o plano para quatro anos, vem na LDO, que é a diretriz do ano seguinte e finaliza nesse orçamento municipal, que é onde é fixada a despesa e é onde se estima a receita que vai acontecer no ano seguinte. O objetivo é esclarecer à população o que é um orçamento. Toda a comunidade pôde participar das palestras e entender como funciona o investimento do dinheiro público. É uma grande oportunidade. Hoje nós temos a rede social, que é um grande marco da gestão pública. A rede social fez com que todo mundo se aproximasse do que é a política, do que é os acontecimentos de um município, de um estado e da União também. Mas esse é o momento que você tem a chance de, tecnicamente, realmente entender o porquê que as coisas acontecem e também porquê que, às vezes, as coisas não acontecem nos municípios. Realmente ver o que é viável e o que não é viável com o dinheiro público.